Agora eu vou entrar no ar A posição de rebanhar Vou cada noite e pede a bênção E tira o trabalho passar E ó, história viva Nossa mulher de mulher Existência do que novo Vou dar é de água de pé Agora eu vou entrar no ar A posição de rebanhar Vou cada noite e pede a bênção E tira o trabalho passar E ó, história viva Nossa mulher de mulher Existência do que novo Vou dar é de água de pé Mas quem quer ver no chão Canta no cunhão Com muita alegria Com muita emoção O papo vai virar A bandeira vai virar Mas quem quer ver no chão Canta no cunhão Com muita alegria Com muita emoção O papo vai virar Com muita alegria Com muita alegria Com muita alegria Com muita alegria E a terra ou mar Trabalhando sem parar Mulher toda vida O chum é quem te guia Toda Maria Excelente sabedoria Ô papiaca Ô seu genécio Até o chumar Agora é o pateu Agora é o pateu Agora é o pateu É toda vida O chum é quem te guia Toda Maria Excelente sabedoria Pra quem tem no chão Pra cantar no curião Com muita alegria Com muita emoção Pra quem tem no chão Tá cantando Years Com muita alegria Com muita emoção O banco sai como aqui Pra putar na tradição Uuuh Aeeee... Da Hora Simão! Que bonito hein! Que bonito, que bonito! Esse ano vai ser o enredo Agora eu já to se lastragem Estou me aposentando agora, agora eu vou deixando no meio das municões. Está bonito, está bonito. Satisfação de ver você.